Um dos maiores cantores do Brasil Ele que tem um nome sensacional Ele que dispensa qualquer adjetivo Porque é de fato um dos maiores cantores do Brasil Grande sucesso no Brasil e no estrangeiro O homem que canta como passarinho Ele, o extraordinário Vamos receber com muitas palmas Marcos Valle Aê! Marcos Valle Marcos Valle Tudo bem? Prazer em estar aqui com você, hein? O maior prazer de te ver outra vez Pode crer Olá, senhor Marcos Esse aqui é teu Você não pode imaginar a satisfação e a honra que você me dá Em vir visitar o meu programa Esse programa Que sem dúvida nenhuma Você pode ter certeza É líder absoluto em todo o Brasil Então, eu queria que você Cumprimentasse essa garotada simpática Que são os nossos verdadeiros amigos Tá certo, Marcos? Alô, criançada Tudo bem? Tudo legal? Tudo legal aí? Todo mundo preparado pra pedalar de bicicleta aí? Olha aí Tem a Paulinha Vem cá, Paulinha É a nossa secretária Eu queria que você desse um beijinho nela Tá certo? Ô Marcos Você é sempre com seus grandes sucessos aí por esse Brasil afora, né? Bacana? Eu sou seu fã, hein? Eu sou seu fã Tá certo? Eu sou seu fã Então você pode, use a música do nosso picadeiro E cante a sua música com a garotada, tá certo? Ok Qual é a música? Bicicleta Bicicleta É tão legal pegar um monte de gente Gente que a gente curta, né? Um dia de sol Um monte de bicicleta E sair por aí Vamos nessa? Bicicleta 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 Eu tô dando com você Tem uma bicicleta 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 Eu tô dando com você Sei lá, quero só rodar e andar por aí, sem saber onde ir. Vento, ventando, gente passando na roda, um raio de sol virando estrela. A bisca da fã, bisca da fã, eu vou pedalar minha bisca da fã. Vento, ventando com você, eu vou sempre devagar, porque não quero ver esse sonho acabar. De brincadeira, subir na beira, depois soltar o ferro, ou se comer pra lá, bisca da fã. Bisca da fã, bisca da fã. Bisca da fã, bisca da fã, bisca da fã. 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 Acabar de brincadeira, subir ladeira, depois soltar o trem e descer, comendo a merda na bicicleta. 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 Penda a merda com você. E na bicicleta. Bicicleta. Eu vou me esbalar com a bicicleta. E na tudo como se é uma bicicleta. Bicicleta. E na bicicleta. Bicicleta. Calma, Marossada! Eee! Marcos, bali! Uma satisfação muito grande e que você venha mais vezes aqui no nosso programa, que só nos vai dar muita honra. Perfeito. Eu queria dizer pra você também que é um prazer, toda a minha família, querer mandar um abraço pra você, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo realmente te curte demais, carequinha. E foi o maior prazer estar aqui com você presente e as crianças que estão no seu programa. Valeu, carequinha, obrigado. Valeu, valeu. E aqui tem um chameiro pra você, uma lembrança do seu amigo carequinha. Eu vou jogar esse pra plateia. E agora nós temos um desenho pra anunciar. Eu queria que você, como grande cantor, grande comunicador das massas no Brasil, anunciasse esse desenho pra nós. É, é, é. Família Drácula, você vai chegar aqui e dizer assim. Eu, Marcos Vale, no programa do carequinha, tenho a honra de apresentar esse desenho pra garotada. É que o nome? A Família Drácula. Tá legal. Eu, minha gente, Marcos Vale, no programa do carequinha, tenho o prazer de apresentar pras crianças esse desenho Família Drácula. É isso aí. Valeu, meu nome, desenho garotada. Família Drácula. Ahá. Que beleza. Ahá.